Esta é grande. Coca-Cola e Fanta lançam uma chuva de grandes prêmios para você ganhar aos milhares. Série de vale-brindes dos valores de quinze mil, dez mil, cinco mil, mil, quinhentos, cem e cinquenta cruzeiros novos em mercadorias à sua escolha. Além de milhares de canetas e chaveiros. E em todas as outras tampinhas, grandes piadas dos mais famosos humoristas. Levante a cortiça da tampinha ao tomar Coca-Cola ou Fanta porque... Esta é grande.